Bora, bora! Bora, Pararazão, velho! Isso aí é, bora aí, ó! Só que é a mão no piloto aí, velho! Bora, tuas! Olha o quebra-bola! Olha o quebra-bola! Olha a escola! Olha a escola aí pra pegar a casa! Não vem de guerra aí, ó! Olha o gato! É ali, não é? É! Chegou no bar aqui, cara, ó! Devagar, porque eu tô com a mão só! Vamos ver aí, ó! A filmagem! Bem-vindo à liberação com o personagem! Olha o bar aí, ó!